Foi Como tudo na vida Que o tempo desfaz Quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé E ninguém é feliz Se o amor não lhe quer Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a derradeira chama Que ficou Não queira mais queimar Fala Que toda a verdade de um amor O tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim E amando ainda mais Fundo Como tudo na vida Que o tempo desfaz Quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé E ninguém é feliz Se o amor não lhe quer Se o amor não lhe quer E por mim não lhe quer E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a derradeira chama Que ficou Não queira mais queimar Vai É toda a verdade de um amor O tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim E amando ainda mais Muito obrigado Obrigado